Salve, o Malê de Balê, o maior balé afro do mundo! A flor negra de Itapuã exala a cultura através da dança. É um balanço gostoso que o corpo da gente, parado não consegue ficar. Vou me embalar no swing e fazer fluidamente esse nosso cantar. Com as bênçãos das águas escuras do Abaité, a força e a beleza dos corpos em movimento vibram mais e mais ao som dos tambores do Malê. Tenha consciência, viva as nossas raízes, viva a nossa força! Se perguntar quem eu sou, logo irei lhe dizer, coberto de felicidade, eu sou Malê.